E aí pessoal, beleza? Bom, voltamos Voltamos e agora vamos no jogo bem antigo Vamos ver se ainda dá pra você ter alguma conexão Não vou mais jogar campanha igual jogava Vamos só tentar ver se você voar ainda uma conexão com o servidor Apenas jogamos Só se o jogador não vale a pena A gente vai demorar muito pra carregar Então deixa pra lá o Halo 3 É realmente uma retrospectiva bem cortada mesmo A gente tem que fazer Senão ficaria muito extenso, muito jovem Seria a chance Então vamos pra próxima Não sei por que tá aparecendo isso Virei já o Golden E ainda vai continuar Tanto que já coloquei até pra baixar o... O Assassin's Creed Bom Quando reiniciar o Xbox já deve atualizar O Assassin's Creed Bom Acho que... A retrospectiva dos jogos Pode ser que termine por aqui Dos discos Por causa que agora Seria... Agora seria o... Crysis 2 Crysis 2 é passado Já não tem mais... Já não tem mais... Ninguém jogando E Resident Evil É... O 5 não tem como jogar pela live Aí fica chato Ficar jogando campanha Ainda mais que já mostrei um nível inteiro Pra vocês Também tá no histórico do canal Quem quiser pode gelar a sua Bom Essa parte eu vou dedicar mais pra jogos É... Mais pra jogos internos Do... Do Xbox Então o próximo jogo vai ser Vamos ver Mas o Minecraft já tá chato Já tá ultrapassando Já foi muitos jogos A gente já jogou muito A gente já jogou muito A gente já jogou muito E agora o... Ainda mais que o Vinicius Não tá mais online nessa época do ano Então vamos deixar pra lá Mortal Kombat já mostrei pra vocês Foi melhor na primeira partida Bom De todos esses jogos aqui O que foi o melhor até agora Foi o... Diablo Que foi o que deu bastante bom Na... Bastantes pessoas assistiram Pena que ele é demo Não é original Que nos outros jogos Que nos outros jogos Que nos outros jogos E na primeira partida Que nos outros jogos Esse jogo também tá liberado no canal, ele foi dividido bastante até a última fase do demo, e já consegui zerar ele. Realmente é um ótimo jogo. Bom, eu zerei, ele voltou do inicio primeiro jogo. Merda, ele voltou do começo. Esse é um dos jogos que eu comprei. Comprei ele semana passada, mas chegaram ali. Por isso que eu tô relembrando ele pra vocês. Na próxima temporada eu vou mostrar ele, não tão grande igual fiz, mas vou mostrar uma pequena parte dele. Bom, não vou jogar o jogo todo. Era só me relembrar. Então vamos pro próximo. Bom, de todos esses jogos... Então vamos fazer a conclusão. Pra não ficar um troço muito idiota, que já tá ficando. Então vamos fazer a conclusão. De todos esses jogos aqui originais, o que mais realmente, o que mais foi assistido, o que mais teve comentário, tirando Minecraft, que teve o nosso primeiro vídeo, teve 200 já visualizações. Uma boa quantidade pro primeiro vídeo. Bom, mas o jogo que mais teve e boa que mais pessoas gostaram de assistir foi o Halo 4. Realmente um jogo também legal. E depois vai pro... E depois vai pro... E depois vai pro Halo 4. Depois os jogos de graça, né? Mas... Mas então vamos... Encerrar por aqui. Pra não ficar muito grande, muito chato. Já mostrei pra vocês todos os jogos, basicamente. Já fiz uma fase demonstrando. Alguns jogos foram bem... Eu fui bem mal, outros melhor. Mas... Mas... Isso... Esse vídeo encerra essa temporada. Completa. Agora é de verdade. O outro pão. Não vai ter mais... Nem... Não vou mais mostrar pra vocês. Nenhum desses jogos. Quem quiser continuar assistindo, pode ir no histórico do canal. É... Vou parar. Agora vamos... Vou começar a mostrar pra vocês. É... Os jogos novos que eu comprei. Originais. Eu só fiz isso mesmo pra poder despedir. Porque quando eu comprei, quis fazer... Essa última gravação desses jogos. Porque também são ótimos jogos. Aí eu quis mostrar... É... Esses jogos. Antes de terminar. Bom... Então... Mas antes de encerrar essa temporada. Eu vou fazer uma videoaula... Do... Do... De sistema. Mostrar pra vocês alguns... Alguns últimos recursos. Antes de... Encerrar... Realmente... Essa segunda... Essa segunda temporada. Então... Vamos ficar por aqui. No Xbox. E... Assista ao próximo vídeo no computador. E não percam a próxima temporada. Falou.